Bem-vindos, bem-vindos meus amigos por aqui, Juliano Spauister, tá aí o Feliz Natal, chegando, chegando, chegando! Aqui em Canela, a região começa mais cedo, hein? A partir do dia 28 agora, de outubro de 2021, começam então as festividades natalinas, tá legal? Vou passar aqui rapidamente no Seno de Canela, só pra vocês verem como é que está ficando os enfeites. Já começaram, tá? Bem aqui na avenida, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, tá? Olha aí, aqui a avenida central, certo? Que se liga até a igreja catedral de pedra de Canela, tá certo? Botaram aí uns pergulados, aí, olha aí a avenida central aqui já enfeitada, essas bolas de Natal aqui, né? Todas coloridas, tá bom? Estou com o telefone fixo aqui, tá? Mas tem algumas coisas aí na lateral também aqui, tá? Mas como eu estou dirigindo aqui, estão só pra vocês vislumbrarem aí como é que vai ficar, hein? Tá certo? Ainda estão fazendo algumas manutenções aí nas calçadas, né? Ajeitando pra ficar legal aí, tá bom? É Juliano Spawistory, não se esqueça aí aí, se inscreve no canal, clique no sininho, compartilhe o vídeo, tá? Pra quem quiser vir pra cá, olha aí, ó. Olha que bacana, olha que bacana. Tchê, isso que vai ficar muito bacana, hein? Vai ficar muito 10. Natal 2021, hein? Eu já tô dizendo a pós-pandemia, né, tchê? Eu já tô dizendo pós-pandemia porque a gente já está podendo sair pra rua, né? Olha que bacana aqui, ó, todo florido. Aqui é a Praça Central, já botaram aí um todo pra fazer aí alguns eventos, né? Vai ter muita coisa, tá? Vai ter muita coisa, tem que entrar no site da Prefeitura de Canela. Ainda tô terminando os enfeites aqui, hein? Olha que jóia, que bacana, tchê. Aqui é o nosso Campo de Canela, o nosso trenzinho, né? Olha aqui que jóia que ficou isso aqui, hein? É só aqui em Canela, é só aqui na Serra Gaúcha, tá? Que tem essas coisas maravilhosas, hein? Aqui na Praça também, João Corrêa. Os enfeites também estão sendo colocados. Certo, meus amigos? Aproveita aí e compartilha os vídeos com seus parentes, com seus vizinhos, com seus amigos aí, hein? Para todo o Brasil, hein, tá? Coisas encantadoras, hein? Vai ficar registrado na história de novo, hein? Na Cidade de Canela, de novo, hein? Mais uma vez, mais um ano, é magnífico. Tá legal? Um ano pós-pandemia por aqui. Algumas restrições ainda continuam, mas... Vale a pena visitar. Tá certo? Rapidinho, foi um vídeo por aqui. Se inscreva, deixa um like, né? Deixa bastante like, né, tchê? Porque tu tem que ir fazer divulgar esse vídeo, tá? Ajudem, ajudem, hein? Outras pessoas que quiserem vir, que não vieram por cá ainda, né? Que possam vir visitar a nossa cidade encantada aqui, hein? Do sul do Brasil, Canela. É Rio Grande do Sul, topo da serra por aqui. 320 metros acima do nível do mar. É uma coisa maravilhosa, tá? É um outro mundo, tá? Outro mundo por aqui, hein? Logo que chega ali no nosso porte, tem, hein? Canela, a paixão natural. É, entre outras coisas, né? É uma paixão mundial, hein? De todos os cantos do mundo, vem aí, hein? Visitantes, tá? Vou fazer aqui agora o retorno pela Avenida Central. Tá certo? Olha que colorido, jóia que ficou isso aí, hein? Tá, vou fazer um outro aí a pé. Eu quero passar aqui no centro da praça também, hein? Olha bem, tchê. Ah, vocês não têm noção do que é aqui, hein? Ao vivo, né? Vocês não têm noção. É grande esses postos aí com essas bolas aqui, né? Daí tem a iluminação aqui na ponta delas. Tá? Então é isso aí. Se vierem, vem com calma, vem tranquilo. Ainda aí, o uso de máscara é obrigatório. Álcool também, gel. Certo? Olha que bacana aí essa Avenida Central aqui, hein? E as árvores, hein? Olha que essas são as árvores por aqui, os plátanos, né? Gigante, 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 como a natureza ainda é por aqui, hein? É uma maravilha, hein? Tá bom? Então, vivemos aqui em um lugar maravilhoso. Tá? Juliano Spauister e julianospauister.blogspot.com É meu blog aí também, pessoal particular. Então, tem os vídeos no YouTube, tem os links aí na minha página também, tá? Nos dois, visitem que tem outros informativos também para vocês. Tá, meus amigos, queridos? Então, quanto mais lácteos vocês derem aí, ajuda a página, ajuda a divulgação da cidade, ajuda outras pessoas também, que podem verificar o que a gente fala, né? Porque às vezes, vamos lá em canela, tava assim, desse jeito, vocês não imaginam. Daí, ó, passa o vídeo pra eles, dão uma olhada. Tô falando, isso aqui só é uma prévia, né? Tão instalando apenas. Tá, meus queridos? Tudo bom pra vocês? Fiquem bem. E até o próximo vídeo. Likezinho, se inscrevam, cliquem no sininho. É Juliano Spauister, hein? Bye, bye!